O Batalhão de Polícia Militar Ambiental é a captura aqui do Lobo Guará, na região do Lago Oeste. Uma espécie adulto, macho, esse animal vinha já há cinco dias colocando a criação de galinhas aqui numa chácara. Foi feito um monitoramento, colocado uma armadilha, logrando o êxito em fazer a captura. Animal saudável será removido e feita a soltura em habitat natural. Animal saudável, com suas características naturais elevadas.